E aí E aí E aí peguei mais um dei duas balas de espasmo tem mais um no nilba vou ficar vendo o costas morreu o 3d morreu costas tem um op aqui 2 aqui na ba os cara to dando major tem 2 mais um pegou os 2 peguei mais um tem um 3d tem um 3d o cara me banga do nada pode ir e abriu vamo 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 nip nip 1 nip 1 nip 1 ainda tem grande ali biblioteca já tem Dentro do bomb, matou a outra biblioteca Ah, não sei de onde eu morri, não sei Meu, tem um direito Meu, tem um direito, Luguin, vai passar na smoke Meu Deus, se esconde, Luguin Esconde você, peraí Eu vou smocar pra nós Calma aí, eu vou smocar aqui Vou bangar pra você, Luguin Banguei uma Tem outra ainda Quer mais uma bangue? Quer mais uma bangue? Banguei mais uma Coloco, esquece Na moral, essa foi braba mesmo Minha P90, a maior taxa trouxas do país Bravíssimo, bravíssimo Pegou onde? No meio? Meio, meio, meio Tem um goku, debaixo do goku Desgastando em smoke, isso é bom Vai ter três na B, mano Na, ó, eu vou fazer fake B, vou fazer fake B Vou pegar um nip, paguei nip Tem uma areia Areia, areia Nossa, mano, não morre? Areia, areia, areia Puxou meio aqui em mim Areia Vale bom eu passar lá em cima Caraca, tô chegando No tapete, eles não viram A bomba tá no tapete, galera Vou pegar a bomba Vou pegar a bomba agora, peguei Quer voltar ou, Lugin? Volta, volta B, volta B Meio caneco, velho Ai, meio Puxado Aplausos, aplausos Ô, vamos fazer um astralinho, mano Se tacar na B aí, um em cima do outro É, bora, bora Vamos pegar ele Vamos ruxar, aê Ruxar, aê Desgraçado, cara Você tá fogo, viu, velho Tem um no meio Boa, boa Corra, matei, pô Bora, bora Geral junto, velho Mano, eu confio, velho Swat, swat Eu tô plantando agora Vai, vai, vai Ninguém tira a mão Vamos junto Plantar, né Dentro Plantar, óbvio Tendo bomb, um Tem areia, areia Areia tem Vou pular, vou pular Areia tá logo a S, eu acho Não, 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 não Não, calma Pô, pegou Piscina e bomb Dentro do bomb Mano, pô, pô, jogamos Vamos juntos Wtf, os caras abriam A e B ao mesmo tempo, velho É, os caras tão jogando Major Eles fizeram junto de duplicação essa porra, velho Tem uma bengue lá Vamos pegar ele Ficou em cima, malu Que merda, hein Bangue de bosta Mano, tá caixão Pode tá 3D aí, mano CT, CT, CT Aí Menos 69 Boa, Nipo Ufa, ainda bem, mano Tô se sentindo aqui, mano Só ser fakezinho aqui Fica aí, fica aí Tem mail e tapete Entrou, entrou Nip Xuxa Entrou Xuxa É Xuxa Voltaram o B, eu acho Voltaram o B, é tudo Xuxa? Não, não, tô na Xuxa, tô na Xuxa Tô bombe, mais um Mais um, mais um bombe Tá, me mata no esmoto Ô, louco, cadê esse cara, mano? Tá plantando hoje Boa O que foi isso? Ele não sabe nem o que ele fez Calma, Luguin, calma que eu tô chegando, Luguin Calma aí Caralho, velho Puxou total, velho Não dá cara não, Luguin Ligou o cheat, ligou o cheat automático aqui Opa Pega plantando, pega plantando Pegou piscina 3D, ah não Tripla, 1 Tripla Tripla Eu acho que os dois Eu acho que tá tripla Tripla também? É, toma cuidado, olha tudo Mano, onde esse cara tá? Dá o clique, dá o clique Vai tá CT Dá o clique só CT, CT, CT CT, CT Tem kit aí Onde tá o kit? Vai ter que clicar Pegou, pegou o kit Mito Boa Deu tempo, deu tempo Nossa Caralho Rapaz, meu coração bateu mais rápido Ainda bem que tinha kit, cara Eu fui de costa na C4 Tá Cada um no seu quadrado, hein 50 segundos Cara, deu uma animação foda aqui Já vou te ver Ó, barulho B, gente Já back, já back Dá um back, dá um back Confia Vocês vão ouvir Não, calma Ninguém deu a cara Ninguém deu a cara Vai ser A, vai ser A Vai ser A, essa porra Fechou Tapete Tapete, tô olhando Meio É, vamos pegar do bombe Pegar do bombe Tem nip já Tamo indo Tamo indo, time Fechado Mas nip não entrou Pode voltar bem Tem tapete, tem tapete Nossa Molotor voa, velho Que benção Vai passar nip? Não, né Não, não O nip é meu Xuxa, xuxa Boa Você é 4 aqui Você é um tapete Você é um tapete Mata 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 Tapete 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 Boa Respeito, clã Porra Caraca Deu a vida Mano Tchau 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 Tchau